É o Lorde! Conheço esse vento. Aquele não é o Lorde. Sai do meio. Lorde? Que isso? O que aconteceu? Quero falar com seu mestre. Nossa, o Lorde entrou na puberdade. O que que deu nele? Eu sinto que uma entidade estranha se acossou do corpo dele. A questão não é o que, mas quem entrou no corpo do Lorde. Seja quem for. Se tem alguma rixa com o Sensei, estamos do lado dele. Então pode devolver o nosso amigo. Como podemos lutar contra um amigo? Eu vou mostrar.